Pois a unidade de pronto atendimento, a UPA de Lajeado completou dez anos neste mês de março, inaugurada em dois mil e quatorze, localizada no bairro Moinhos d'Água, em Lajeado e o coordenador da UPA está conosco, Alex Vaz de Borba, assumiu a coordenação em dois mil e vinte e um e foi convidado pela produção do programa para trazer mais informações sobre a UPA de Lajeado. Tudo bem, Alex? Seja bem-vindo, bom dia. Tudo bem, Nicolas? Bom dia, Nicolas. Bom dia, Renato. Bom dia, Alex. Bom dia aos ouvintes da Rádio Independente, do programa Acorda Rio Grande. É uma satisfação estar aqui falando com vocês, falando com com os ouvintes do programa de vocês, que é um um programa que a gente sabe que já é uma é uma tradição na vida do lajadense, né? Porque a audiência que vocês têm, a penetração é é muito grande, então é um é um prazer vir falar da da UPA, que é uma um jovem serviço, digamos assim, né? Completando dez anos agora em março, então a gente tá aí pra esclarecer algumas dúvidas e contar um pouco do que a gente faz lá do nosso trabalho, que é uma satisfação, né? Bom, Alex, qual que é o panorama geral nesse momento da UPA, que é um serviço administrado pela Univates dentro dessa estrutura da prefeitura de Lajeado? A UPA, então, como a gente falaste antes ali, completa dez anos agora agora em março, né? Então é um serviço jovem, a gente tem ainda vários desafios pra 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 desbravar, digamos assim, né? Se comparar com a qualidade de outros serviços da saúde que a gente tem lajado, é um é um pré-adolescente, digamos assim, né? Então é um serviço bem jovem. A gente tá com um cenário agora no mês de de março e esse de abril com um volume bem alto de atendimentos, né? A gente tem em função da dengue, as doenças respiratórias, né? Essas viroses aumentou bastante, por exemplo, agora em março a gente fez oito mil e duzentos atendimentos, né? Então é um volume bem expressivo, né? Isso é uma média de quase trezentos atendimentos por dia. E a capacidade média deveria ser em quanto? Hoje a estrutura pelo Ministério da Saúde, a nossa estrutura pra média de seis mil setecentos e cinquenta. Certo. Então a gente tem uma produção um pouco acima, mas a gente vai se adequando, a gente vai remodelando com o profissional. Tá dando conta do recado? Dá conta. Claro que alguns períodos a gente sabe que tem um volume maior, isso a gente mapeia diariamente, né? A gente tem uma estatística, né? A gente consegue hoje dizer qual é os horários, qual é o dia com maior volume de demanda, né? Então a gente nesses horários a gente vai colocando mais médicos e fazendo o que tem que fazer pra dar conta da demanda, né? Alex, quais são os critérios pra quem busca UPA? Hoje a UPA, ela é, as UPAs elas entram num cenário, elas, as UPAs elas começam em dois mil, início dos anos dois mil. Elas vêm pra quê? Pra desafogar os hospitais. Aqui, por exemplo, não sei se vocês recordam lá já, há dez, quinze anos atrás, o hospital embora absorvia toda a demanda. A emergência. A emergência. Que muitas vezes que não, isso não é uma. Que muitas vezes não era emergência pra ser atendido. É, isso não é um privilégio lá já, do Brasil todo passa, sempre passou por isso, oitenta, noventa por cento das demandas do serviço de urgência são pacientes de baixa e média complexidade, que não precisa estar dentro da emergência do hospital. Então as UPAs ali, início de dois mil, vem com esse propósito, ser suporte pra as unidades básicas de saúde, pros postos, né? E essa, é fazer esse intermediário entre os postos e os hospitais, né? E desafogar a emergência do hospital. E é o que a gente tem, isso a gente tem conseguido fazer com muito êxito. Hoje a gente faz lá na média, média ano, né? Sete mil e quatrocentos atendimentos por mês, né? E quanto o hospital Urbora faz na casa aí de seiscentos, setecentos, oitocentos no máximo. Então a gente conseguiu deixar o que é pro hospital, que é aquele paciente grave mesmo, né? Precisa de uma estrutura de bloco cirúrgico, UTI, uma tomografia, as coisas mais complexas, né? A nível de hospital. Tá cumprindo o propósito. O propósito ela cumpre, né? Ela a gente consegue e hoje, hoje a UPA é a porta de entrada da urgência no aqui na cidade de Lajado, né? E a gente atende além do Lajadesco, como é um serviço de urgência, é portas abertas. A gente atende toda a região, acaba vindo pra Lajado, né? Inclusive a UPA, ela tem esse papel de servir como atendimentos postos de urgência, mas ela também tem antes dela a estrutura dos postos de saúde, onde muitas vezes é importante esse esclarecimento, onde as pessoas, em casos menos graves, a recomendação não é nem procurar a UPA, né? É procurar os postos de saúde. Exatamente. A UPA, que a gente tava falando antes ali, ela é destinada pra urgência e emergência de pequena e média complexidade, né? Então, os casos mais corriqueiros, digamos assim, o ideal é que o usuário, o paciente procure o seu posto do seu bairro. Aqueles tratamentos mais contínuos, né? Quem precisa de um remédio de forma contínua, um tratamento mais, que mais tempo vai pros postos de saúde. Vai pra fazer diabéticos, hipertensos, né? Claro, se tiver uma crise hipertensiva, a pressão aumentar demais, vai na UPA, mas se não a rotina, a investigação da doença, né? Um quadro viral, um resfriado, né? Uma gripe leve, vai no vai no posto, vai na sua unidade. Você tava falando da da do complexo da emergência pra pra do hospital, por exemplo, pra algo mais grave, pra precisa de uma cirurgia, no bloco cirúrgico, numa tomografia. Fala pra nós da da estrutura lá da UPA, quantos leitos médicos, o que o que a UPA nossa oferece? A UPA, ela é uma estrutura pra pra UPA, das UPAs que a gente conhece a nível de Brasil, a nossa UPA, ela tem uma estrutura muito boa, né? Ela tem um, se vocês um dia se tiver oportunidade, ela conhecer a nossa sala de emergência, ela se chega, ela se acha que é um, quase uma UTI, né? Hoje nós temos três leitos, né? Três macas hidráulicas com pra emergência, a gente tem que passar a gente ter três pessoas ao mesmo tempo. Todos os aparelhos? Todos os aparelhos, toda, cada box nosso tem um respirador, mais um monitor multiparamétrico, tem toda a estrutura daquela sala, o paciente grave chega ali, ele não precisa, só vai sair dali pra ir pra UTI ou pro hospital pra algum tratamento mais especializado. Além disso, nós temos quatorze leitos de observação, são seis leitos de observação adulto, né? Masculino e feminino, coletivo, três leitos pediátrico e quatro leitos pra isolamento, pras doenças, covid, tuberculose, essas doenças infectocontagiosas que a gente, é que a gente não pode deixar junto, né? Temos o aparelho de raio-x que foi comprado, adquirido pela prefeitura agora em março, inaugurante inaugurou ele, novo, o aparelho da Cimes com uma imagem muito boa, bem substituir o nosso antigo que durou dez anos, desde o início da UPA era o mesmo aparelho, então esse já tava com a vida útil dele já meio ultrapassando, né? Então foi substituído por um aparelho muito bom, a gente tá com uma máquina lá agora excelente, então um investimento aí que a prefeitura fez na casa de quase trezentos mil reais, custou um aparelho desse. Médicos, enfermeiros? Hoje nós trabalhamos no corpo clínico, nós estamos em torno de cinquenta, sessenta médicos, por mês trabalham conosco de quarenta e cinco a cinquenta pra rodar a escala, mais os funcionários CLT contratados e os terceiros, dá em torno de cento e quarenta pessoas. Incluindo a estrutura do curso de medicina da Univats, que também se utiliza da UPA para estágios e tudo mais. Sim, hoje a gente tem lá, além disso, porque os serviços do SUS, além de atender a população, obviamente, que é o grande motivo, que é o motivo de existir do serviço, né? Ele também, na lei que regulamenta o SUS 8080, ele traz lá que os serviços do SUS são formadores de profissionais. É uma das missões do serviço do SUS é formar novos profissionais. E a UPA contribui com isso também. Hoje a gente tem lá o curso de medicina, duas turmas que fazem estágios, duas turmas da manhã, duas turmas da tarde, o curso de enfermagem, tanto técnico de enfermagem, como a enfermagem à graduação, o enfermeiro fazem estágio conosco. Então, a gente sempre tem essa convivência e o que isso, para nós, a gente gosta, porque nos aproxima da academia, né? O profissional que está ali, ele se, o estagiário é quase que um fiscal, digamos assim, porque ninguém vai ensinar um aluno, um estudante, algo que não seja o correto, né? Então, isso nos dá também um zelo pelo fazer o procedimento, fazer a técnica o mais adequado, o mais correto possível, né? Porque a gente está ensinando pessoas, né? Então, a gente tem essa preocupação, né? Alex, os ouvintes participam conosco, já tem chegado questões, mas antes de abrir as perguntas dos ouvintes, falar um pouco sobre os critérios para o atendimento, tem uma classificação de cores, quais são as tolerâncias, quais são os tempos máximos toleráveis para uma pessoa ser atendida? Tá. Hoje a UPA, nossa UPA, ela trabalha com protocolo de Manchester, tá? O protocolo de Manchester é um protocolo desenvolvido na Inglaterra, já uns cem, setenta, oitenta anos atrás foi desenvolvido, ele foi aplicado, ele é aplicado em toda a Europa. Hoje, basicamente, existem três protocolos de classificação de risco, o europeu, que é o Manchester, o americano, que é o ISIS e o australiano. Nós optamos por esse, porque foi usado em Portugal, de Portugal, vai pra cá, e tem um grupo de, aqui no Brasil, que tem os royalties dessa metodologia, todos os nossos enfermeiros, a nossa, a nossa classificação de risco lá, é feita por enfermeiro nas vinte e quatro horas do dia, né? Todos eles passam por esse treinamento, ele é contratado e a gente oferece pro enfermeiro, ele tem que fazer o curso pra trabalhar conosco. Então, quais são os critérios? Esse protocolo, ele traz cinco níveis de, de gravidade, tá? Que começa do não urgente, que é o que a gente dá, e isso gera uma cor, a cor pra que que é? Está no saguão ali, dez, quinze pessoas esperando, a pessoa é identificada com a tarjinha, uma bolinha, com a sua cor. Fica fácil pro profissional de saúde identificar qual a gravidade, se acontecer alguma intercorrência. Depois da triagem. Depois da triagem, consegue visualizar. E isso é importante a gente falar, Renato, que ninguém é dispensado da UPA sem atendimento, né? A triagem, ela funciona pra organizar a fila, digamos assim, identificar aquele paciente mais grave, que precise de um atendimento mais rápido, mais urgente daquele que não, não é tão grave assim. Porque cada pessoa, ela tem uma forma de manifestar doença. Às vezes chega um vôzinho lá, infartando, e e tá quietinho. Chega um outro, rapaz, com um mais jovem, alguma coisa assim, com um corte, que não, que necessariamente não tem um risco, mas só que qual é a tendência das pessoas? É atender aquele que tem um sinal visível, né? Um sangramento, uma deformidade, alguma coisa assim, entender primeiro. E necessariamente não é essa o mais grave, né? Então, por isso que a gente trabalha. Então, tem o urgente, que é o azul, o tempo alvo, o máximo de espera, até quatro horas. Isso não é determinado por nós, é a metodologia que faz isso, em cima de estudo científico. O paciente pouco urgente, que seria o paciente verde, até duas horas de espera. O paciente amarelo, que é o urgente, que até uma hora de espera. O laranja, que é o paciente muito urgente, que até 15 minutos pra esperar. E a emergência, que é o paciente vermelho, que é atendimento imediato. Chega, a gente tem uma a gente tem uma entrada específica pra emergência, né? Tem entrada dos pacientes eletivos, vamos chamar assim, que é a consulta, que é ali pelo saguão, a parte principal, e a emergência, né? Então... A triagem é feita rápida, né? De forma rápida. Aí depois pro atendimento, pra consulta, pra aplicação, que aí... É, nós trabalhamos o... Conforme a situação do... Em média, Renato, uma triagem lá, o enfermeiro leva em torno de três minutos. Porque tem que ser rápido, ela tem que ser... Ela é direcionada. Às vezes chega um paciente diabético, hipertenso, com uma série de coisas, mas o problema dele não foi isso ali. O problema dele foi torcer o pé. Claro, se ele tiver com a pressão alta, a pressão alta, um problema vai ser corrigido, mas isso ele vai investigar depois no posto. O foco é a urgência. O que que fez ele sair de casa, por exemplo, pra ir lá na UPA? Caiu e torcer o pé. Ok, vamos focar nisso aqui, eu sou bom. Então, porque tem que pra dar, organizar a fila e dar agilidade, né? Claro, é feita toda uma entrevista, tem uma metodologia pra isso, né? Essa ferramenta, ela traz um... Traz fluxogramas, então, tem toda uma organização pra isso acontecer, né? É, coordenador, tem uma situação de ouvinte aqui que também relata o que as outras UPAs, especialmente da capital, em termos de espera, de demora. O ouvinte tá falando, ele é bem pontual, ele fala de ontem. Ele disse que ontem, ele chegou por volta do meio-dia e saiu de lá às vinte e uma horas e e esperando e ainda esperando a situação pontual, corriqueira. Não, é a sexta-feira, hoje o que acontece? A gente tem mapeado, como eu falava, todos os dias de movimento, né? De segunda a quinta-feira é o dia de maior movimento. Nas sextas, sexta e sábado é o dia de menor movimento. Tá acontecendo nas duas últimas sextas-feiras, uma situação mais atípica, que não é o corriqueiro, a sexta tem movimento, que nem teve ontem e sexta passada. Pra isso, o que que a gente fez? A gente já conversou com a com o secretário, né? Com a Secretaria de Saúde, a gente hoje, a gente tá trabalhando com doze horas de reforço médico de segunda a quinta. A partir da semana que vem, na sexta-feira também vai ter, porque a gente já identificou que duas sextas-feiras foi sexta passada, a gente tinha percebido isso e aconteceu ontem de novo, porque algo que tá é fora do do normal, a sexta-feira tá assim, né? Então, pra sexta que vem já vai ter. Mas é muito tempo, né? Uma hora mais. E ele saiu de lá às vinte e uma horas. É, deve ter que ver o que. Sem o atendimento. Sem o atendimento. É, mas possivelmente ia ser atendido. Aquilo que a gente faz, a gente não manda, a gente não dispensa ninguém. Ele disse que ele tava preocupado se tava com gripe ou dengue, com esses sintomas. Ele foi buscar remédio. Sim. Hoje, hoje o volume maior é de atendimento, né? É isso, é as pessoas com sintomas gripais e na dúvida, se é dengue, eventualmente covid ainda, tem algum resquício, né? Então o pessoal tá procurando muito atendimento por causa dessa situação. Mas tem os testes também, né? Pra serem feitos? Tem, tem, da dengue, tem. Da dengue, covid, né? Covid atualmente a gente tem só pra, assim, por orientação da Secretaria de Saúde e do, da coordena, coordena, uma prescrição aí. Só pra paciente grave, né? Hoje não tem mais o teste de covid. Tem só mais uma situação aqui, agora tá chegando mais mensagens, ó. Outro ouvinte aqui, dizendo de lajado que faturou o pé e foi pra UPA em fevereiro, aí era fevereiro, estavam sem o aparelho de raio-x. Ele teve que, aí foi pro hospital, teve que realizar no hospital, vocês encaminharam o hospital, é isso? Sim, em fevereiro, nosso aparelho ficou quase sessenta dias estragado, porque é o aparelho, ele é importado, né? Era da Philips, o aparelho que a gente tinha antes e as peças, a peça vinha da Holanda. Então até vinha, então nesse meio tempo aí que a gente decidiu trocar o aparelho, então pelo, não ia valer a pena consertar e pelo tempo que ia demorar, então aconteceu isso, a gente tava levando pro hospital e pro centro, o nosso centro clínico da Univates aqui no, no campus, né? E pra fechar, o Valdeci quer, parabeniza a todos da UPA pelos atendimentos e os serviços prestados. Bom, a gente sabe que não é fácil, né? Um atendimento que acaba recebendo pessoas, eh, que precisam do auxílio e muitas vezes a dor maior é que eu estou sentindo, então é, é sempre realmente muito complicado e a gente espera que. E pega no momento, né, Nicolás, essa é a pessoa fragilizada, emocionalmente, às vezes até que sem um, também, com muito, sem muita paciência, sem um autocontrole, porque é uma situação delicada. Mas vocês estão preparados pra isso? A gente tá, a gente tá preparado, a equipe tá lá pra atender, então a gente pede que o pessoal tenha um pouco, tipo, eu sei que é difícil, porque às vezes eu tô com, a pessoa tá com a dor, tá com, ou tá com um familiar ali também, numa situação delicada, a gente pede, todo mundo vai ser atendido, pode acontecer em alguns horários, a gente sabe que demora mais, mas ninguém vai ser sem atendimento. E pra gente ter algumas melhorias, que eu não posso deixar de falar, que pra esse ano, vai ter esse ano, início do ano que vem, saem algumas melhorias. A gente, o próprio Raio X, que foi colocado agora em março, tá já em análise a uma modificação naquela rótula ali pra funcionar, melhorar o acesso, já tá na Secretaria de Trânsito, né, com o pessoal do Obras, vai ter uma rótula de acesso que a gente sabe que o acesso a UPA, ele é complicado, né, o pessoal tem que ficar manobrando a rodovia. A sala de espera já tem um projeto, a planta tá pronta, tá em análise já também, pra ser ampliada, vai ser, ela vai dobrar de capacidade. Tudo pra esse ano. Tudo pra esse ano. Comissão desse ano. Pensando já em teado pra esse ano, né, tá conversando com o secretário outro dia, a ideia já é começar a estartar isso aí esse ano ainda se possível, né, mas então vai vir melhorias que a gente, a Secretaria de Saúde, a Univates, tem essa preocupação de dar um atendimento com qualidade. Acontece de alguns momentos quando a gente tem mapeado que são os horários de maior movimento, que realmente a demanda é maior, então a gente tem, a gente vai tentando ofertar sempre o melhor possível pra comunidade, né? Muito bem. Obrigado, Alex. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem. Conversamos com Alex Vaz Borba, coordenador da UPA de Lajato, falando sobre os dez anos de atendimento da unidade de pronto atendimento.